A próxima curva é de você muito fofinho. Spritza muito curva. Até o leite. E até o leite. Maria Vitória. Fazendo... E a Rio e o Rio. Aplausos Até que peça a princesa, Santa Néia. Se o meu filho não tem nada, se dá para os filhos de um quarto, ouça para dar uma cidade e para os filhos. Amiga, eu não sou um padre de um quadro. Hoje em dia, eu não tenho filhinhas. Devia chegar a mudar isso. Oi, você tem razão. Eu sou apenas um padre. Mas sou escolhida para ser a princesa do tú. E através dos meus passos, irei limpar tudo do seu coração. E aí 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 E aí